Agora atenção, atenção! Um café quentinho com leite ou sem leite depende do gosto, né? Eu não gosto, eu gosto de café puro, não gosto de café com leite não. Eu gosto de café puro, né? E para acompanhar... Ah não, para, né? Uma receita, eu prefiro um chazinho, um café, aí é bom, né? Vamos tirar o leite da história, mas se você gostar pode tomar, né? É uma receita que remete às melhores memórias da nossa infância, de quem foi criado aqui em Goiás. Uma chefe de cozinha ensina hoje pra gente no quadro Prato Feito a preparar esse delicioso biscoito frito. O segredo, além da massa, é na hora de fritar, porque senão você pode se queimar. Olha aí! O Prato Feito de hoje vai fazer muita gente lembrar lá da casa da vovó, lá na sua infância. Ou, da semana passada, quando você esteve na casa da vovó e ela fez biscoito frito pra você? Pois é! Hoje nós vamos aprender a fazer aquele tradicional biscoito frito, mas que tem gente ainda que tem dúvida, que não consegue fazer, que quer aprender, né? Quem vai ensinar pra gente é a chefe Eliane Brito, que vai dar uma receita e que já é bem prática, né Eliane? Fácil de fazer. Fácil de fazer, rápido, bem praticazinha. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, pega papel e caneta que você vai anotar os ingredientes agora. Quatro copos de polvilho, dois copos de queijo ralado, um copo de leite, meio copo de óleo, uma colher de sobremesa de sal, ovos até dar o ponto. Eliane, primeiro passo pra gente fazer o biscoito frito. Começa por onde? Escaldar o polvilho. Escaldar o polvilho. Bora lá esquentar esse leite. O leite precisa ferver? O leite e o óleo precisam ferver? Dá uma esquentada boa. Quando começar a ferver, dá o ponto? Quando começar a borbulhar, você tira. E aqui eu já coloco o sal. Começou a borbulhar? Pode escaldar. Pode escaldar. Então bora lá escaldar e mostra pro pessoal como é que faz esse escaldo do polvilho. Bem simples. Pode jogar tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Dá uma misturada, espera esfriar um pouco. Acrescentar o queijo e os ovos. Polvilho frio, agora vai o queijo. Dois copos de queijo. Dois copos de queijo. Eliane, agora a gente vai colocar os ovos. O ovo é até dar o ponto. Mas você tem uma quantidade que você quebra primeiro? Eu vou quebrar três agora o primeiro. Três de uma vez? Três de uma vez. Três ovos pra começar. E pode mexer agora. Agora eu vou sovar. É hora de botar a mão na massa. Bota a mão na massa. Você viu que vai precisar de mais um ovo, né Eliane? Uhum. Aí pode colocar esse ovo aí então. Isso é igual você tá falando, é no olhômetro mesmo. A gente vai vendo como vai ficando a massa. E no caso você tá usando ovo caipira. Ovo caipira. O ovo caipira vai deixar o biscoito mais amarelinho, né? Mais amarelinho. Mas não tem problema fazer com de granja. Não. Prontinho. Já tá pronta a massa? Tá pronta a massa. Segredo pra não espirrar aquele tanto de óleo em cima do fogão. Olha o frio. Ah, então você acendeu o fogo e já coloca o biscoito. Uhum. Eliane, chegou a hora de tirar o biscoito. Prontinho, sem espirrar. Sem espirrar. Dourou. A Eliane tava me explicando que você gosta de ficar mexendo pra ele poder dourar por igual, né? Dourar por igual. Ah, tem um segredinho. Eliane aí tirou a primeira leva de biscoito. Vou fazer mais biscoito. Vou fritar mais biscoito. Deixa o óleo esfriar. Deixa o óleo esfriar pra começar de novo. E aí começa de novo. Senão vira aquela espirradeira que só. Estoura tudo. Hum. Chegou aquela hora maravilhosa que eu vou experimentar o biscoito e vou contar um segredo pra vocês. Solta as imagens aí. A Eliane fez café na hora. Hum. Será que vai tá bom? Seguinte, eu vou experimentar e já conto pra vocês, tá? Super aprovado. Delícia. O sal ficou no ponto. Tem o tempero, né? Ficou no ponto. Fácil de fazer. E agora é o seguinte, perdeu essa receita, ficou com alguma dúvida, corre no canal do YouTube aí da Record TV Goiás que você vai pegar o passo a passo pra fazer esse biscoito aqui, ó. Super fácil, super simples. E lembra a casa de boa, né Eliane? Lembra que a casa da tia, quando a gente vai pra lá, lá na fazenda. Lá na fazenda que você vai pra descansar. Esse biscoito. Adorei, tá de parabéns. Muito obrigada por nos receber aqui e ensinar essa receita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comer mais um pouquinho e claro que eu vou tomar meu cafezinho, né gente? Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho